muito bem pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo aí com notícias da astronautica lembrando que esse mês de dezembro é um mês cheio de lançamentos, então esse tipo de vídeo aqui esse mês vai ser muito comum, nesse vídeo agora eu quero trazer para vocês um lançamento que aconteceu na segunda-feira de um foguete chamado Vega e o primeiro voo de teste da SpaceShip 2 que é a nave espaçonave da Virgin Galactic, então na segunda-feira dia 5 de dezembro de 2016 às 11h51 da manhã hora de Brasília, partiu desde a Goiânia Francesa, desde Curu, um foguete Vega da Ariane Space levando a bordo o satélite espião turco, o satélite se chama Gokiturk 1 e irá passar no mínimo sete anos fazendo imagens de alta resolução para os militares turcos e para as agências de segurança o satélite foi colocado em órbita 57 minutos após o lançamento e as autoridades envolvidas consideraram o lançamento um sucesso o satélite Gokiturk 1 fará imagens do planeta Terra como um todo a cada três dias o foguete Vega completou oito lançamentos com sucesso em oito tentativas desde o primeiro lançamento feito em fevereiro de 2012 o próximo voo do Vega está programado para o dia 6 de março de 2017 quando lançará o satélite de imaginamento Sentinel-2B a Ariane Space, por sua vez, tem três lançamentos antes desse em 20 de dezembro um Ariane 5 vai decolar levando satélites de TV do Brasil e do Japão em 27 de janeiro um foguete Soyuz decola levando satélites europeus de comunicação e esse lançamento é histórico porque será o primeiro lançamento de um satélite geoestacionário feito por um foguete Soyuz desde a Guiana Francesa em meados de fevereiro de 2017 um foguete Ariane 5 vai decolar com os satélites Intelsat 32Z da Sky Brasil 1 e o Telkom 3S satélite de comunicação que irá cobrir o Brasil e a Indonésia ou seja, o Brasil aí bem ligado com os lançamentos da Ariane 5 e eu com certeza vou trazer todos esses lançamentos para vocês já no sábado, dia 3 de dezembro de 2016 a empresa Virgin Galactic realizou com sucesso o primeiro voo livre da sua nova nave, aeronave, espaçonave, como você quiser chamar chamada SpaceShip 2 o voo aconteceu sobre o deserto de Mojave às 12h50 hora de Brasília o avião White Knight 2 decolou levando a SpaceShip 2 a 1h40 a nave se separou do avião e fez um voo solo de 10 minutos até pousar novamente no Mojave Air and Spaceport esse voo livre chamado Glide Flight dá início a uma nova série de testes da SpaceShip 2 testes esses principalmente relacionados com a performance aerodinâmica da nave esse voo era para ter sido realizado primeiramente em 1º de novembro mas devido às condições desfavoráveis no deserto ele foi adiado foi feita uma nova tentativa em 3 de novembro mas também não deu certo no dia 30 de novembro o conjunto todo decolou ou seja, o avião White Knight com a SpaceShip 2 mas ela não se soltou do avião até que no dia 3 de dezembro tudo deu certo e a nave pôde se soltar e planar até a base de lançamento lembrando que esse voo não ligou os motores estão programados 10 voos como esse mas a empresa diz que podem ser realizados entre 8 e 15 voos de teste da SpaceShip 2 dependendo aí dos resultados que esses testes derem lembrando, para quem não se lembra em 2014 a nave SpaceShip 1 se desintegrou num teste pois o sistema de freio aerodinâmico aparentemente foi aberto antes do tempo previsto matou o piloto e tudo mais foi aquela época ali trágica de 2014 que a gente teve foguetes explodindo a SpaceShip 1 também tendo esse acidente só para quem também não sabe a Virgin Galactic vai levar o ser humano para um turismo espacial as pessoas que comprarem aí o ticket poderão experimentar alguns minutos de microgravidade além de ver a Terra do espaço e contemplar a beleza da curvatura do nosso planeta lembrando que a gente tem brasileiros envolvidos nisso principalmente para quem nunca viu veja aqui no canal tem a live aí que eu fiz com o Marco Palhares com o Marco Palhares onde ele conta tudo sobre a experiência dele o voo que ele vai fazer ele deve viajar na SpaceShip 2 ele está acompanhando isso de perto ele tem todos os detalhes da missão você compra, você paga o ticket você faz parte de todo esse processo então muito legal a SpaceShip 2 aí já sendo testada pelo pessoal da Virgin Galactic e esse era o vídeo que eu queria trazer aqui agora no canal para vocês pessoal com essas duas notícias aí de astronautica o lançamento do foguete Vega e o teste com a SpaceShip 2 lembrando que o mês de dezembro está repleto de lançamentos então se preparem que vocês vão ver muitos vídeos aqui desses de lançamento de foguete que é sempre um momento de tensão é sempre um momento legal da gente acompanhar não se esqueça, compartilhe a favorita se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários tudo o que vocês quiserem saber obrigado e fui! e aí e aí o que a gente parents e aí e aí e aí Obrigado.